Olá boa tarde você meu amigo comprou um rádio px aí que fala mais longe com a mesma potência do seu transmissor segue essa solução aqui ó é uma antena aqui ó px colinear de dois elementos tá bom vai duas varetas dessa duas bases né com essa daqui e duas hastes aqui de terra elas vão ter ligadas ó com o conector T você vai ligar uma vareta dessa aqui aqui e outro kit nesse outro lado aqui seu transmissor você vai ligar nesse ponto aqui com isso você vai ter um ganho de 6 db tá de radiação aí é como se fosse irradiar aí duas vezes mais longe aí um quatro vezes o valor da potência do seu transmissor aí tá bom é um kit px ó eu comprei nosso kit aqui ó dois kits igual a esse aqui né uma varita irradiante eu tô planta terra a base e dois suportes para você prender no máximo de três quartos se mastro não acompanha o produto tá bom e dois rabichos aqui para você conectar sua antena tá bom o parafuso aqui é de aço inox a base de alumínio feito para durar de alta qualidade tá bom gente é isso aí ó antena colinear com 6 db de ganho dois elementos irradiantes aí ó um kit desse aqui vai ser montado aqui né aonde terminar um outro aqui você monta sua outra antena aqui tá bom ó vai ficar uma antena em cima da outra aqui é isso aí ó muito obrigado um abraço aí ó inscreva-se nosso canal aqui deixe seu comentário aqui eu vou deixar o link aqui onde puder pode comprar essa antena aqui tá bom gente um abraço muito obrigado aí e até a próxima aí valeu aí